Não sei explicar Algo dentro de mim não quer mudar Parece que estou bem assim Duro é admitir, duro é admitir Sentir, essa é a questão Mentir Infelizmente não Não é possível Algo dentro de mim não quer mudar Parece nostalgia, rebeldia Mas será Mente frenética Ainda é pouco Mas parece uma viagem Sacanagem, vadiagem Menino vadio, menino arredio Pra que mudar O que é o mundo Se não nossa percepção Sob essa condição Perceba quem você é Perceba quem você é Perceba quem você é Perceba quem você é Não é possível